Música Índio que prestava serviço para a Secretaria de Saúde Indígena é preso após a polícia encontrar na caminhonete que ele conduzia 9,5 kg de drogas. O veículo estava identificado com adesivos da Funasa. Josenir da Silva Jaminala, de 25 anos de idade, dirigia uma caminhonete identificada com o emblema da Funasa, quando foi abordado por policiais civis de Sena Madureira, a 8 km do município. Na carroceria estavam indígenas adultos e crianças e, em meio à bagagem, a polícia encontrou 6 kg de maconha e 221 pacotes de pasta base de cocaína. No total, o indígena foi preso por transportar 9,5 kg de entorpecente. De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, ele já vinha sendo investigado e, após uma das abordagens, chegou a denunciar o trabalho da polícia à corregedoria. Em uma dessas abordagens, lógico que nós teremos que abordar todas as bagagens que ele transportava, ele se sentiu constrangido e denunciou dos policiais, tentando intimidar uma nova abordagem futura, que houve na noite de ontem e foi logrado o êxito e apreendido dessa droga, que estava com ele sendo transportada dentro da carroceria e embaixo do suporte do carro da Funasa, que é um carro placa branca. Josenir foi autuado por tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ele integra uma quadrilha que atua na região de Sena Madureira. Josenir foi autuado por tráfico de drogas.